Olá, meus amigos do canal! Sérgio Falcone, corretor de imóveis aqui em João Pessoa. Estou aqui na área mais valorizada do bairro do Bessa, no Jardim Oceania, para apresentar para vocês esse apartamento em dois quartos, com 66 metros quadrados, todo projetado e reformado do jeito que vocês gostam, com excelente bom gosto. No final do vídeo, vou estar mostrando para vocês a localização detalhada e também a área de lazer e do empreendimento. Vamos lá conhecer! Pessoal, como eu falei no começo do vídeo, esse apartamento dispõe de 66 metros quadrados de área privativa, são dois quartos em uma suíte, esse apartamento foi todo reformado, o piso foi modificado para um porcelanato 83x83, projeto iluminação, o gesso, iluminação toda e LED, que se estende a todo o apartamento. Estamos aqui na área mais valorizada do Bessa, no Jardim Oceania, a 400 metros da praia. Esse empreendimento aqui fica em frente à ecopraça. No final do vídeo, vou estar mostrando para vocês todos os detalhes da localização e área de lazer do empreendimento. Outra coisa também que foi modificada, a varanda foi transformada em varanda europeia, toda em vidro, certo? Estamos aqui no quarto andar, posição sul, apartamento é ventilado, não sei se dá para você perceber aí no vídeo. Olha os detalhes aqui da sala de estar, uma sala em L, muito espaçosa, tem esse revestimento aqui diferenciado, móvel aqui laqueado, olha essa estrutura aqui que dá um design diferente na sala. Aqui é a sala de jantar, dá para você colocar uma mesa redonda ou quadrada, do jeito que você achar melhor, com esse aparador aqui. Agora vamos para a cozinha, que a cozinha ficou separada, tem essa porta aqui de correio de vidro. E essa cozinha aqui toda projetada, num tom madeirado com leque aqui, ficou muito charmoso. Todos os móveis desse apartamento foram feitos em 2019, o empreendimento em si tem quatro anos de entregue. Ao fundo aqui fica a área de serviço, com janelão, também com projetados. Estrutura aqui, os chuveiros aqui do empreendimento são todos a gás, tá? Olha só aqui, outra coisa que foi modificada, esse revestimento aqui, essa pastilha também foi modificada. Bancada de tenino e granito, com respaldo. O cooktop, o forno e a coifa também ficam. Vou abrir aqui os móveis, os móveis para vocês verem que estão bem novos mesmo. Olha só. Aqui tem esse espaço aqui que dá para ser aproveitado, você colocar seus utensílios. Vou até fazer uma refeição rápida aqui, certo? Você fecha aqui, separa o ambiente de sala e cozinha. Vamos agora para a parte íntima. Esse apartamento é excelente para você que não quer ter muita preocupação, só você colocar alguns itens aqui. Já vim morar nesse apartamento que está tudo reformado, com excelente bom gosto. Banheiro social com bancada esculpida, foi modificada essa parte aqui também. Apartamento muito bonito, para você estar morando aqui em uma das capitais mais desejadas do Brasil. E aqui esse quarto vai ser retirado todos os projetados dele, tá? É o único quarto que não vai ficar nada, é um quarto de uma bebê, mas já tem a pré-instalação para split em todos os quartos. As portas em madeira maciça, com fechadura de arco escovado. Entrando aqui agora na suíte, que é toda projetada, com iluminação e LED também. Esse cinza aqui, que é muito bonito. Olha só como está bem novinho os móveis. Esse azul aqui, que é muito bonito, esse luxo também já fica. Apartamento com 66 metros quadrados, uma vaga de garagem coberta. Não sei se você está percebendo já a ventilação. Para finalizar aqui, o banheiro da suíte. Também tem bancada esculpida, esse vestimento foi trocado na parte de banho. E essa pintura aqui, esse cinza queimado, que ficou muito bacana. Eu vou estar mostrando para vocês agora a localização, detalhada. Também a área de lazer do empreendimento. Espero que vocês tenham gostado aqui do apartamento. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, para sempre estar acompanhando os melhores imóveis da grande uma pessoa. Mostrar a localização aqui para vocês. Como eu falei, fica em frente aqui à Eco Praça. Essa praça aqui. Essa é a Avenida Campos Sales. Aqui você está a 400 metros da praia. Se dá para você ver aí. A praia. E aqui essa piscina em L. Tem um espaço de comer, salão de festas. Um empreendimento realmente completo e novo. Com apenas 4 anos de entrega. Tchau.